Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pra Violinistas e hoje nós iremos falar de um método que foi muito solicitado muito utilizado aqui no Brasil também que é o método prático para o violino de Nicolas Lajo Nicolas Lajo nasceu na Bélgica em 1863 e ele morreu em 1945, com 82 anos de idade além de violinista, ele também foi professor de violino do Conservatório de Bruxelas e também primeiro violinista da Ópera Nacional da Bélgica Além de seu método prático para o violino Nicolas Lajo possui muitas outras obras composicionais obras musicais para o instrumento só que elas são difíceis de serem encontradas em geral, ele é um autor que tem poucas informações biográficas sobre a vida dele, o trabalho dele, a obra dele de uma maneira geral, pelo menos menos do que os outros autores que a gente já falou e ainda vai falar aqui no canal Hoje Lajo é justamente conhecido pelo seu método didático de violino que é dividido em duas grandes partes com os suplementos e no prefácio desse método, consta que essa publicação foi escrita para ser utilizada como material pedagógico no Conservatório Real de Bruxelas Este método abrange a inicialização, ou seja, os primeiros passos com o instrumento e ele vai até mais ou menos o nível intermediário onde ele trabalha cordas duplas e outras posições no IMSLP está disponível apenas a versão em inglês desse método mas ele tem várias outras traduções inclusive uma para o português, alguns suplementos que podem ser encontrados a partir de uma busca no Google você vai fuçando na internet que você encontra para baixar César Thomson, que também foi outro grande violinista e professor belga num dos prefácios do método de Lajo, elogia alguns pontos da abordagem de Lajo na escrita desse método a primeira característica que ele elogia é justamente a progressividade onde o Lajo vai dando um passo de cada vez sem exigir muitos saldos do aluno e gratuitamente ele vai inserindo os conteúdos e aprimorando a técnica do seu estudante outro ponto é que as novas dificuldades técnicas são sempre preparadas por alguns exercícios preliminares e depois também no final desse processo há um estudo onde a gente pode considerar como uma revisão desse conteúdo de uma forma mais direta além disso, nesse método também há muitas orientações escritas sobre os estudos onde isso pode ajudar o estudante a não depender tanto do seu professor principalmente na prática em casa onde o aluno pode tirar as próprias dúvidas dele com o método que está ali na frente e Thomson ainda fala que esse método é o único, na opinião dele que prepara o aluno para as grandes dificuldades do violino faz um excelente serviço de apoio ao ensino do violino realmente o método de Lajo é muito progressivo, muito didático e ele auxilia muito o aluno no decorrer do seu aprendizado com o instrumento por causa da forma como ele é escrito, das instruções, dos exercícios é muito legal a abordagem do Lajo a lógica por trás de cada exercício, tanto técnico quanto pedagógico esse pensamento é bem fácil de ser percebido e outro ponto muito legal é que várias pecinhas, o repertório do método assim como alguns estudos, eles apresentam uma linha de acompanhamento para o professor isso é interessante por vários motivos isso ajuda o aluno a ter uma referência de afinação ajuda no controle do ritmo ajuda também a ele aprender aspectos musicais e expressivos até por meio da audição do que o professor está tocando por baixo ele vai imitando, vai tentando reproduzir da mesma forma então ele aprende intuitivamente além de dar uma sensação de música de câmera uma sensação de completude ao aluno que ele não está tocando sozinho ele está fazendo música com outras pessoas no caso com o professor dele então isso é interessante também agora a gente vai analisar as partes desse método o que cada uma dessas partes, dessas duas grandes partes trabalha o início do primeiro volume começa com uma introdução de como segurar o arco como segurar o violino e inclusive com figuras para demonstrar de forma visual como esse conteúdo é aplicado praticamente depois temos alguns exercícios em cordas soltas que é para o aluno adquirir um controle de arco um controle de produção sonora são vários exercícios ele foca, a primeira parte desse método trabalha sobretudo a mão direita depois ele vai introduzir a mão esquerda desde o princípio ele trabalha esses aspectos em todas as cordas são relami e com o arco do início ao fim do talão a ponta e ainda em cordas soltas sem trabalhar a mão esquerda ele já introduz alguns golpes de arco como por exemplo o legato que ele trabalha só em cordas soltas e alguns princípios de divisão e de distribuição de arco já sobre a mão esquerda o Lahore vai trabalhando dedo por dedo em todas as cordas então por exemplo ele trabalha o primeiro dedo nas cordas sol, relai e mi depois o segundo dedo assim até trabalha os quatro dedos desde o princípio dessa abordagem Lahore trabalha a questão da manutenção dos dedos presos e além disso ele indica na partitura de uma forma didática onde estão presentes os semitons naquele compasso naquele exercício depois ele começa a trabalhar intervalos na mão esquerda segundas, terças, quartas por vezes ele intercala isso com cordas soltas porque é muito comum um aluno quando ele está aprendendo a utilizar a mão esquerda na hora de soltar um dedo dá um efeito de trrrrra a articulação não fica clara então ele trabalha essa questão motora de coordenação em vários exercícios que trabalham os intervalos em dependência de dedo depois disso Lahore começa a unir dificuldades de ambas as mãos ele começa a trabalhar intervalos na mão esquerda e também legatos de diversos tamanhos diferentes na mão direita e a gente também destaca aqui que ele sempre dá uma instrução no início desses exercícios de como deve ser usado o arco como ele deve se distribuir outro aspecto interessante dessa primeira parte do método é que eles sempre colocam escalas então ele fornece um pequeno método de escala ali no meio intercalando os exercícios e as peças preparando a mão esquerda do aluno para a tonalidade dos exercícios que ele vai estudar então se tem um estudo em ré maior antes disso ele coloca uma escala em ré maior para o aluno se localizar no braço do violino além de trabalhar o aspecto da afinação então o aluno foca na afinação ali para depois aplicar isso no exercício de forma mais fluida, mais orgânica nessa primeira parte do método La Rue também oferece alguns exercícios para a flexibilidade da mão direita como por exemplo a alternância de cordas onde você tem que trabalhar essa flexibilidade do pulso nas mudanças de corda além de também trabalhar alguns exercícios em síncopes e também algumas escalas cromáticas é nessa primeira parte do método que ele já começa a introduzir ainda na primeira posição alguns golpes de arco específicos como por exemplo o marteleiro, o grande tachê, o estacato preso e algumas arcadas específicas algumas combinações de arcadas que são de difícil execução mas ao final do método La Rue já começa a trabalhar um pouco sobre o controle da dinâmica por exemplo você trabalhar arcadas em piano, arcadas em forte também crescendo e diminuendo que exigem atitudes específicas do arco além disso ele também começa a introduzir um pouco sobre cordas duplas alguns acordes sempre bem explicado e tudo isso sempre na primeira posição outro golpe de arco que ele implementa ainda no primeiro volume é o saltato e o spring ball que conhecemos hoje como sotir percebam portanto a quantidade, a grande quantidade de conteúdos técnicos e musicais que são trabalhados no primeiro volume ainda a nível iniciante na primeira posição essa primeira parte do primeiro volume do método de La Rue é complementado por 30 estudos que tem por objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos no decorrer do método e eles trabalham dificuldades específicas relacionadas a cada um desses conteúdos começando a segunda parte do método de La Rue o autor ele trabalha as cinco primeiras posições do violino inclusive a transição entre elas além de também algumas cordas duplas ele também tem uma abordagem interessante sobre as posições que é um pouco diferente inclusive do Han Seat que ele faz assim ele começa primeiro com a primeira posição e depois ele pula para a terceira posição só para depois retornar para a segunda posição assim como a segunda posição fica entre a primeira e a terceira que são posições que o aluno já domina também fica um pouco mais fácil o aprendizado da segunda posição um aspecto bem interessante desse aprendizado de posições é que os primeiros exercícios todos, em todas as posições vai ter um número de dedilhado sobre as notas isso tem a função de ajudar, de contribuir para que o aluno memorize a localização das notas porque imagina, ele acostumou a tocar a nota Si com o primeiro dedo na corda La quando ele vai para a terceira posição ele toca a nota Ré então esse aspecto de você usar o mesmo dedo para notas diferentes no aprendizado das posições é um aspecto dificultoso é um que traz confusão comumente no aprendizado do aluno então essa coisa de colocar o dedilhado nos primeiros exercícios até que ele se acostume a tocar nessa nova posição é um aspecto didático bem interessante também há muitos estudos que trabalham o aspecto da mudança de posição primeiramente intercalado com cordas soltas então, por exemplo, o aluno toca uma nota na primeira posição ao invés dele já pular para a terceira posição por exemplo, de um Si para um Ré na corda Lá com o primeiro dedo ele intercala esse processo com uma corda solta então, por exemplo, ele tocaria Si, Lá, corda solta e depois colocaria o Ré então, não teria, por exemplo, neste caso o movimento de mudança de posição de uma nota para a outra numa mesma corda como se fosse um pequeno portamento e depois ele inclui justamente esse processo de você mudar de posição com o dedo preso na corda ou seja, ele já não intercala essas mudanças de posição com corda solta e ele faz vários exercícios para que o aluno domine esse processo a princípio, entre a primeira e a terceira posição além do próprio processo bem explicado textualmente ele trabalha todas as combinações de dedos faz vários exercícios mostrando os dedos guias ali então, é um aspecto bem interessante de ser trabalhado pelo método de Lajor é nesse volume também que ele trabalha o aspecto de extensão da terceira posição para a execução do harmônico natural ele faz isso em praticamente uma página de exercícios depois disso, ele introduz a segunda posição nesse contexto e trabalha já exercícios que unem as três primeiras posições que o aluno já sabe a primeira, a segunda e a terceira e além disso, ele também indica as posições com algarismos romanos assim como também faz rancite depois ele faz um pequeno parênteses em toda essa técnica de mão esquerda que ele está trabalhando e aborda exercícios para o desenvolvimento da técnica de mão direita trabalhando legato e outras arcadas específicas esse segundo volume também trabalha cordas duplas todos os tipos de intervalo em cordas duplas são preparados anteriormente com exercícios onde você intercala as duas notas que formariam essas cordas duplas e ele faz inclusive exercícios com melodias onde você intercala essas duas notas só para posteriormente você realmente tocar esses intervalos como cordas duplas isso é interessante tanto do ponto de vista da afinação onde você tem claramente a audição de nota por nota e só depois você soma elas e além disso também é um excelente exercício para você evitar excesso de tensão na mão esquerda onde você ao invés de ter que realmente pisar duas notas com seus dedos simultaneamente você gradativamente coloca uma e outra e só depois você toca essa corda dupla e justamente a tensão é um grande problema que a gente sempre enfrenta quando a gente vai começar a estudar as cordas duplas ou mesmo quando a gente já sabe mas tem trechos difíceis ele tende a fazer com que nossa mão esquerda fique mais tensa do que deveria depois ele trabalha o trilo ele faz alguns exercícios preparatórios e alguns estudos também em que o trilo está ali bem explicadinho bem escrito como se executa a quantidade de batidas até chegar em estudos mais complexos em que só é indicado o TR de execução do trilo depois disso Lahore já introduz a quarta e a quinta posição e depois de uns breves exercícios de localização do aluno nessas posições ele já integra essas duas novas posições às três que ele já tinha trabalhado então o aluno já começa a trabalhar as cinco primeiras posições do violino diferentemente de Hansit ele não faz tantos exercícios em posição fixa já chegando ao final dessa segunda parte do método Lahore trabalha oitavas nas cinco posições isso é interessante porque as oitavas elas dão a forma da mão então ali o estudante adquire uma sensação de localização e de espaçamento no braço do violino que é mais difícil de ser percebido em outros intervalos e até mesmo em notas simples só fazendo exercícios melódicos vamos dizer assim em que você toca uma nota por vez então as oitavas e toda essa mudança de posição dá toda uma noção de espaçamento sobre o braço do violino para o estudante e essa segunda parte do método de Lahore é justamente finalizado por uma série de estudos que aborda as cinco posições que ele ensinou nessa segunda parte bom pessoal esse foi o nosso vídeo sobre o método prático para violino de Nicolas Lahore esperamos que vocês tenham gostado existem outros suplementos outros aspectos aqui do método que poderiam ser trabalhados mas o grosso a parte principal do método foi essa que a gente abordou aqui qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar nos comentários a gente vai procurar responder o mais rápido possível não deixa de dar sua curtida nesse vídeo se você não é inscrito se inscreva para estar sempre recebendo novas atualizações sobre as nossas postagens e até semana que vem e aí e aí